Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje aqui ó, pra falar rapidamente com vocês sobre a Decente Biometric Wallet, tá? Então eu tô aqui um pouquinho gripado galera, mas eu vim aqui trazer pra vocês né, algumas informações. Se você tá procurando uma hardware wallet de qualidade e que vale o preço, a Decente Biometric Wallet é uma excelente opção, tá? Lembrando ó, como vocês estão vendo aqui, ela tem esse pequeno visor, não só isso tá? Quatro botões laterais aqui e claro, autenticação biométrica aqui pra você poder desbloquear e acessar os seus ativos. Então com a Decente você consegue guardar com segurança mais de 3 mil criptomoedas. Ela é uma hardware wallet completa, cara, pequenininha. Vocês estão vendo aqui ó, a caixinha dela. Então assim, vale a pena, é segura, você consegue conectar de forma muito fácil no seu smartphone, guardar suas criptomoedas. E claro, além da senha extra, autenticação aqui por biometria. Então o link na descrição aí. Lembrando, você comprando o meu link que eu deixo aí sempre nos vídeos, você tem desconto na sua Decente. Ela é uma das melhores hardware wallets do mundo, foi a primeira com leitor biométrico, tá? E ela é segura demais, ela tá sempre ali nos top hardware wallets pra se utilizar no mundo inteiro. Então se você tem interesse no meu link, você ganha desconto. Bacana, eles são parceiros aqui do canal. E é isso aí. Cara, Decente Biometric Wallet, hardware wallet de criptomoedas que suporta mais de 3 mil criptos com leitor biométrico. Beleza? Valeu!